É verdade que o Consulado está negando muitos vistos de turismo e de estudante? Outra pergunta, visto EB3 para construção civil, é possível? Recebi o convite de uma empresa para trabalhar nos Estados Unidos com L1 ou EB3, qual o melhor visto? O que você acha de EB3 para trabalhar em lanchonetes como McDonald's? Pet Shop para visto E2, funciona? Tudo bom pessoal? Tentar fazer um vídeo agora aqui no carro, vamos ver se o microfone vai ficar bacana, se vocês puderem deixem aqui nos comentários como é que está o som, porque esse carro tem um teto um pouco mais baixo aqui, então talvez a acústica não fique tão bacana, principalmente por causa do barulho de ar-condicionado e externo. Então vamos ver, se vocês puderem comentar aqui, eu agradeço. Vamos lá, fazer um vídeo de perguntas e respostas, indo para o escritório agora, aproveitando aí o sol, abrir o teto para dar uma iluminação melhor, tomara que a câmera consiga captar um pouco melhor a imagem aqui também, mas vamos ver se a GoPro se adapta. Vamos lá, primeira pergunta que eu recebi aqui, são perguntas que mandam para a gente lá no Instagram da Toledo e Associados, quem não está seguindo, sigam aqui por favor para a gente fazer, pode fazer pergunta lá, a gente vai tentando responder em vídeos, para as pessoas que não quiserem falar diretamente, uma pergunta mais simples, manda lá, a gente vai responder em vídeos aqui para vocês. Vamos lá. É verdade que o Consulado está negando muitos vistos de turismo e de estudante? Bom, é verdade sim. Nós temos visto muitas pessoas com reclamações, principalmente, obviamente as pessoas não ficam felizes quando os vistos são negados, com vistos de turismo e especialmente vistos de estudante. O que a gente tem percebido? Que a peneira está extremamente fina para esses dois tipos de vistos. Os outros a gente tem visto que estão processando normalmente, E2, eles estão com uma fila imensa para E2, antigamente a gente fazia protocolo, eles tinham aí fingerprint, 15, 20 dias depois estava marcada a entrevista, hoje está demorando bastante, quando você abre uma solicitação de urgência, eles respondem que estão dentro do tempo deles, estão tentando processar todos os vistos, e a gente tem visto que realmente eles estão lotados, abarrotados, e tentando não fazer com que as pessoas fiquem aglomeradas dentro dos consulados. Então isso tem acontecido sim, mas o nível de negativa não está tão assustador como estão os vistos de turismo e os vistos de estudante. Então se você tem intenção de aplicar algum outro visto, vá direto para o visto que você quer aplicar, não vá, não faça pontes intermediárias, porque realmente pode aí ter uma negativa e pode sim dar uma dor de cabeça para você, ok? Outra pergunta, visto o EB3 para construção civil, é possível? Sim, é possível. Como eu já expliquei no outro vídeo, quem não assistiu esse vídeo, dá uma olhadinha aqui no canal, um vídeo específico sobre o EB3, explicando como funciona o EB3, mas resumindo aqui para vocês, o EB3 ele tem três categorias, né? O Skilled, o Professional e o Unskilled. O Skilled são para as pessoas que têm habilidades e trabalham já e conhecem aquela área há mais de dois anos. O Professional é para quem tem aí nível superior com mais de dois anos também. E quem, o Unskilled é para quem não tem nenhum tipo de especialização, nenhum tipo de nível superior ou nenhum tipo de habilidade específica ou experiência específica. mas a pessoa precisa ter capacidade de exercer aquela função. Então, a pessoa precisa ter capacidade física ou capacidade intelectual de exercer aquela função para a qual ela está sendo contratada. No caso de construção civil, você não disse aqui qual é a área dentro da construção civil, né? Então, em algumas áreas vai exigir que você tenha licença, por exemplo. Mas outras áreas não tem nenhum tipo de problema. Você pode entrar aí tanto na questão do Skilled como na questão do Unskilled também. Então, não haveria nenhum tipo de problema nessa situação. EB3 para construção civil? Possível sim. Terceira pergunta. Recebi o convite de uma empresa para trabalhar nos Estados Unidos com L1 ou EB3. Qual o melhor visto? Bom, precisa ver qual o visto que a empresa vai oferecer para você, né? Porque são duas situações totalmente distintas. O L é a transferência, é a sua transferência, né? Como manager ou como administrador ou gerente dessa empresa que tenha uma base aí no Brasil para a sua base americana. O EB3 é outra categoria. Eles podem fazer uma oferta de trabalho para você e eles vão ter que oferecer esse trabalho aí dentro do mercado americano. Então, são duas categorias totalmente distintas. Óbvio que um EB3 vai ser muito mais interessante para você porque você vai ganhar um green card com a aprovação desse visto, né? O L1 não vai te levar ao green card. O EB3 vai. Então, com certeza absoluta, o EB3 é uma opção muito melhor para você. Mas precisa ver o que a empresa efetivamente vai querer oferecer para você. Eu tenho visto muito, muito mesmo, empresas que são multinacionais oferecerem o L pela questão do controle do funcionário, né? Com o L você está na mão da empresa por mais tempo e sujeito às normas da empresa e o contrato da empresa e o vínculo da empresa. Então, são duas coisas aí que dependem muito mais da forma com que a empresa pretende contratar você do que de uma escolha sua. Mas se você puder escolher, com certeza o EB3 é muito melhor. Quarta pergunta. Qual a cidade mais barata para se morar nos Estados Unidos? Bom, essa pergunta, na verdade, é uma faca de dois gumes aí, né? Porque assim, geralmente, onde você tem lugares mais baratos, você também tem um menor poder aquisitivo e um mercado menos aquecido. Então, você vai ver, você não vai ver ali uma loja de um carro de alto preço, alta qualidade, num lugar onde você tem coisas mais baratas, porque ali não é o público deles, né? Então, você precisa lembrar disso, porque onde tem lugares mais baratos, você também não vai ter um comércio aquecido, você não vai ter os melhores trabalhos, você não vai ter as melhores ofertas de negócios, você não vai ter os melhores clientes. Então, é uma faca de dois gumes isso, né? Você morar em uma cidade onde você tem aí um custo de vida e de aluguel mais barato, onde você vai economizar em algumas coisas, você também vai fechar portas para eventuais oportunidades que você possa ter dentro desse mercado. Então, tenta achar um meio termo, né? Tenta achar um lugar onde você vai ter aí um custo-benefício bom, onde você vai ter um retorno bom e ter boas oportunidades de trabalho, de negócios também, principalmente se você for montar um negócio nessa região. Se você for um trabalhador como um nômade digital, né? Onde você não faz diferença onde você vai estar, você vai prestar um serviço remoto de dentro da sua casa ou algo nesse sentido. E eu não estou considerando aí a questão de visto, né? Imaginando que você já tem aí um vício de residência ou alguma coisa que te permita trabalhar, aí não faz diferença. Vai para onde você vai gastar menos com certeza absoluta. E você vai ter ali uma qualidade de vida boa num custo super baixo. Então, depende muito da questão. Eu gosto muito de olhar a situação macro dentro de um cenário de custo-benefício. Eu acho que a gente tem aí uma relação melhor se a gente olhar dentro dessa questão de custo-benefício. Quinta questão. O que você acha de EB3 para trabalhar em lanchonetes como McDonald's? Bom, esse é o tipo de trabalho que eu tenho muitas restrições, né? Eu nunca falei isso em um vídeo, vou falar aqui pela primeira vez. Se você recebeu essa questão aqui propositalmente, porque eu tenho visto muitas pessoas fazerem esse tipo de oferta, venderem esse tipo de trabalho. E eu sou contra e eu me preocupo também com essa questão por outras questões. Vamos lá. Primeiro, funciona esse tipo de trabalho? Funciona. Vai dar o EB3 para a pessoa? Provavelmente. As pessoas que vendem esse tipo de assessoria, entre aspas, são... Eu concordo com isso? Não, não concordo. Como eu já disse para vocês, eu acho que se vocês querem falar, falem direto com o empregador, vá direto num headhunter. Já vi muito problema com esses intermediários e eu realmente não curto isso, tá? Mas se eventualmente você for procurar algum intermediário, que tem alguns intermediários que são sérios, vale a pena você conversar com um advogado antes de fechar qualquer coisa para o advogado dizer para você se aquele intermediário é sério, se ele tem aí efetivamente a estrutura que é necessária, se o contrato dele está bacana, se a empresa que ele está oferecendo é bacana. Então, sugiro que vocês vejam esse tipo de coisa. Mas, vamos lá. Por que eu não gosto de trabalho, por exemplo, no McDonald's? Existe algum tipo de preconceito nisso? Não, de jeito nenhum. É um trabalho como um outro qualquer, vale a pena muitos jovens, inclusive nos Estados Unidos, pagam aí faculdade e seus estudos, trabalhando normalmente, legalmente, fazendo seu dinheiro ali. E muitos amigos do meu filho, inclusive, estão como primeiro emprego trabalhando no McDonald's. Então, está tudo certo. Acho que é super bacana, uma empresa legal. Mas o que a gente percebe é que o gerente dessas lanchonetes, e não estou falando do McDonald's, eu estou falando de todas, né? Nem sempre são pessoas que estão felizes com o trabalho ou com o salário que eles estão ganhando. Então, você já vai ver aí uma certa frustração por parte dessas pessoas. Quando eles sabem que alguém abaixo deles está subordinado a eles, né? E está dependendo daquele trabalho para sustentar um processo que pode dar a eles um green card, muitas vezes até o próprio gerente enralou muito mais, ou sofreu muito mais para ganhar o green card. E eles acabam sendo um pouco mais duros, um pouco mais arrogantes, um pouco mais prepotentes, inclusive pedindo para as pessoas fazerem trabalhos que não são trabalhos que fazem parte do contrato delas. Então, vamos dizer, a pessoa foi contratada para fazer, sei lá, fritar o hambúrguer do McDonald's e montar o hambúrguer. No final do expediente, ele chega e fala assim, mas faz o seguinte, aproveita a limpa o banheiro, depois você lava meu carro e aí você pode ir embora. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes e as pessoas acabam sentindo isso emocionalmente e se desgastando emocionalmente por essa questão totalmente absurda e injusta. E se a pessoa tenta reclamar, eles falam, ah, é, então eu vou colocar isso no seu prontuário, no seu relatório de trabalho, quem sabe pode até ser demitido. Então, eu não gosto muito desse tipo de situação por esta questão, tá? Mas é um trabalho digno, é um trabalho legal, é um trabalho bacana, é um trabalho honesto e costuma funcionar super bem. Sexta questão, pet shop para visto E2, funciona? Bom, eu adoro pet shop, né? Já montamos vários pet shops aqui nos Estados Unidos para visto E2, inclusive muitos super bacanas, super estruturados, pequenos, mas bonitinhos, bem estruturados, os vistos aprovados, super legais, acho que funciona super bem. Esse mercado de animal, esse mercado pet nos Estados Unidos é um mercado super em alta, as pessoas gastam muito mesmo, principalmente o pessoal de mais idade, que acaba adotando animais por estarem sozinhos, por não terem mais filhos, morando em casa, então eles acabam adotando esses animais e acabam super tratando esses animais aí como filhos mesmo. Você vê aqui carrinho de bebê para cachorro, roupinha para cachorro, ração balanceada, nutricionista para cachorro, então a gente vê muita coisa nesse sentido aqui e é um mercado super aquecido, super bacana, acho que vale super bem pensar nesse tipo de processo, principalmente para visto E2, que vai dar um equilíbrio muito bacana e é um custo de montagem até que razoavelmente baixo. Certo? Bom, se você tiver dúvida, deixa aqui, a gente vai tentar responder para vocês, se não aqui no próprio YouTube, talvez num próximo vídeo a gente vai trazer, vai responder aqui e eu tenho certeza que as pessoas vão gostar desse tipo de vídeo porque acaba esclarecendo a dúvida de muita gente ao mesmo tempo. Grande abraço, fiquem com Deus, chegando já no escritório aqui, bora trabalhar. Obrigado.